Olá, turma do quinto ano! E aí, como vocês estão? Olha a pró, espera que vem, espero que estejam aí todos preparados para mais uma videoaula, para falarmos e estudarmos sobre assuntos muito interessantes e a pró poder contribuir aí com a execução das atividades que vocês estão fazendo em casa. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Olha só, turma! Nossa aula de hoje é de linguagens e nós vamos estudar sobre discursos direto e indireto nos contos. A gente já está falando aí sobre os contos, não é? Já estudamos sobre contos populares, estudamos também sobre contos populares afro-brasileiros, então a gente já conhece aí algumas características desse gênero textual e hoje a gente vai estudar como é que acontece, o que é e como acontece os discursos direto e indireto nos contos. Mas para começar, a pró colocou uma imagem para a gente observar o que está aparecendo aí nessa imagem. Percebam aí, nós vemos aí uma viola, um violão, temos aí também dois animais, um sapo e um urubu. Já ouviram aí algum conto onde esses personagens aparecem? Vocês conhecem? Pois é. Esse é o conto que a gente vai começar, não é? Vamos ouvir e vai servir para a gente começar a falar sobre o assunto que vamos estudar hoje. Então, a nossa leitura de hoje é com o conto popular A Festa no Céu. É um conto bastante conhecido, né? Desde as outras séries anteriores, acredito que vocês já podem ter ouvido, né? Ou visto essa história, mas vamos lá. Festa no Céu Entre todas as aves, espalhou-se a notícia de uma festa no céu. Todas as aves compareceriam e começaram a fazer inveja aos outros animais e outros bichos da terra, incapazes de voar. Imagine quem foi dizer que ia também à festa. O sapo. Logo ele, pesadão e nem sabendo dar uma carreira, seria incapaz de aparecer naquelas alturas, pois o sapo disse que tinha sido convidado e que ia sem dúvida nenhuma. Os bichos só faltaram morrer de rir. Os pássaros, então, nem se fala. O sapo tinha seu plano. Na véspera procurou o urubu e deu uma prosa boa, divertindo muito o dono da casa. Depois disse, bem, camarada urubu, quem é coxo parte cedo e eu vou indo, porque o caminho é cumprido. O urubu respondeu, você vai mesmo? Se vou, até lá, sem falta. Em vez de sair, o sapo deu uma volta, entrou no quarto do urubu e vendo a viola em cima da cama, meteu-se dentro, encolhendo-se todo. O urubu, mais tarde, pegou a viola, amarrou-a a tiracolo e bateu asas para o céu. Chegando ao céu, o urubu arriou a viola num canto e foi procurar as outras aves. O sapo botou um olho de fora e vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou a rua, todo satisfeito. Nem queria saber o espanto que as aves tiveram quando o sapo, pulando no céu, perguntaram e perguntaram, mas o sapo só fazia conversa mole. A festa começou e o sapo tomou parte da grande diversão. Pela madrugada, sabendo que só podia voltar do mesmo jeito da vinda, mestre sapo foi se esgueirando e correu para onde o urubu havia se hospedado. Procurou a viola, acomodou-se como da outra feita. O sol saindo, acabou-se a festa e os convidados foram voando, cada um no seu destino. O urubu agarrou a viola e tocou-se para a terra. Ia pelo meio do caminho, quando numa curva o sapo mexeu-se e o urubu, espiando para dentro do instrumento, viu o bicho lá no escuro, todo curvado, feito uma bola. Ah, camarada sapo, é assim que você vai à festa no céu? Deixe de ser confiado. E naquelas lonjuras, emborcou a viola, o sapo despencou-se para baixo, que vinha zunindo e dizia na queda. Meu Deus, vocês escaparam, o cabaço está no céu! Bateu em cima das pedras como um genipapo, despedaçando-se todo, ficou em pedaços. Nossa Senhora, com pena do sapo, juntou todos os pedaços e o sapo voltou à vida de novo. E é por isso que o sapo tem o couro todo cheio de remendas. Pronto, vimos aí o conto, né? A festa no céu, que conta a história aí de um sapo que não foi convidado para uma festa, mas deu um jeito de aparecer por lá. Mas no final, aconteceu algo ruim com ele, né? Ele caiu da viola. E aí, essa história, ela tenta explicar, ou ela conta, né? A gente viu que é uma característica dos contos populares, a explicação de como algo surgiu. E essa história explica o fato do couro do sapo, da pele do sapo, parecer que tem vários caquinhos, vários pedaços, né? Então, essa é uma explicação, um conto para explicar o porquê dos pedacinhos, das manchas que aparecem aí no sapo. Mas vamos lá continuar nossa aula. E olhem só. Contos populares, vamos lembrar? Então, a gente vai observar algumas características novamente dos contos para relembrarmos aí, refrescarmos nossa memória e pensar um pouquinho como é que a estrutura e como é que esses tipos de textos, eles aparecem, eles se organizam. Os contos populares são textos narrativos. Eles são carregados do imaginário popular. A gente já observou que os contos populares inicialmente surgiram apenas na oralidade. Então, são histórias que eram passadas, né? De uma pessoa para a outra no decorrer dos tempos. Com os avanços da tecnologia, com a própria invenção da escrita, muitos contos passaram a ser escritos. Hoje a gente tem livros específicos, só com esses tipos de histórias, de textos. Mas, ainda assim, uma característica marcante desse gênero textual é o fato de eles poderem ser contados de forma oral e passados aí entre as pessoas, utilizando apenas a fala. E é bem importante isso porque, conforme os contos eles vão sendo contados, as pessoas costumam aí também imprimir a sua identidade, a sua opinião, e algumas coisas vão se modificando no decorrer do passar da história para outras pessoas. Essa própria historinha aí, Festa no Céu, a gente encontra versões onde o personagem principal não é o sapo, é também a tartaruga. Então, a gente já observa que essa variação acontece justamente por ser um conto popular e poder aí estar sendo passado através da oralidade, acontecendo assim algumas modificações na história. O importante é que o enredo e que a ideia principal do texto prevalecem. Através desses tipos de histórias, as pessoas passam aí os seus valores, as suas crenças, os seus saberes também, porque o conto popular imprime muito da cultura das pessoas que estão aí envolvidas na história. A gente viu isso bastante quando a gente falou sobre os contos afro-brasileiros e percebeu que eles contam justamente histórias trazidas lá da África. Exaltando, não é? E tornando importante, mostrando como é importante toda a contribuição cultural que os africanos têm para o povo brasileiro. Mas aí, como elementos principais dos contos populares, a gente pode identificar o título, e aí a gente observa aí nessa história que a Pró mostrou, qual é o título? A festa no céu. Percebemos também como é que começa o conto. Então, é sempre interessante observar que a palavra do primeiro parágrafo é uma palavra que denota o tempo, e normalmente são histórias que já aconteceram, então é normal aparecer o era uma vez, um certo dia, porque vai remeter aí a algo que já aconteceu. Apresenta aí personagens. Em sua maioria, os contos populares, eles não apresentam muitos personagens, mas aparecem personagens. E é interessante que os personagens, em sua maioria, são animais. E esses animais, eles têm características de pessoas, porque eles falam e eles agem como se fossem pessoas. Percebemos também aí o ponto de vista da narração. A gente já viu que os contos populares são textos narrativos, então é sempre que tem alguém contando a história. Quando falo em pontos de vista, é porque o narrador pode ser um personagem, participar também da história, ou ele também pode ser só um espectador. Ele está só contando aquilo que ele viu, ou aquilo que está acontecendo sem participar da história. Também é possível identificar, através do que vai sendo contado, o cenário. Às vezes, não um cenário específico, mas a gente percebe onde isso acontece, se é na beira de um rio, se é numa floresta, se é num campo. Tem também o conflito, que está relacionado aí ao problema, ou algo que precisa ser resolvido. A resolução desse problema, não é? E também como termina o conto, porque precisa de uma finalização. Os contos populares, alguns apresentam até características lá, que a gente já viu também nas fábulas, que é a questão do ensinamento, de tentar passar uma lição, ou de explicar a origem de alguma coisa. Então, isso sempre vai estar presente para que a história seja concluída. Mas vamos lá, de olho no texto. A gente viu lá o videozinho, né? A história contada de forma oral e com a apresentação das imagens, mas agora a gente vai para o texto escrito, para a gente poder perceber a estrutura do texto, a forma como ela é organizada na prática. Então, a Pró trouxe esse texto aqui, A Festa no Céu. Aí, como a Pró disse, tem várias versões, não é? Essa versão aqui, ela foi escrita por Cristiane Angelotti, adaptada do conto A Festa no Céu, que foi escrito por Luiz da Câmara Cascudo. E assim, tem... Essa é uma adaptação de Cristiane Angelotti, mas a gente pode encontrar várias outras versões, incluindo até a mudança do sapo para a tartaruga. Mas vamos lá. Olha só o que aconteceu com esse texto. Se a Pró ler esse parágrafo, a gente já vai perceber que tem algum problema com esse texto. Tira essa ideia da cabeça, amigo sapo, dizia o esquilo, descendo da árvore. Bichos como nós, que não voam, não têm chances de aparecer na festa no centro. Eu vou sim, dizia o sapo, muito esperançoso. Ainda não sei como, mas irei. Não é justo fazerem uma festa dessas e excluírem a maioria dos animais. Depois de muito pensar, o sapo formulou o plano. Horas antes da festa, procurou o urubu. Conversaram muito e se divertiram com as piadas que o sapo contava. O que a gente pode perceber desse trecho do texto que a Pró colocou aí? Esse não é o parágrafo inicial da história. A história não começa com o diálogo entre o sapo e o urubu. Aí não é nem urubu o esquilo, não é? Começa com o diálogo entre o sapo e o esquilo. Começa com o convite. Começa como? Lembrem aí? Começa com o convite, falando sobre a festa. Então, o que aconteceu com esse texto? A Pró trocou a ordem dos parágrafos. O texto aí está em pedaços. E a gente percebe que o texto está com um pedaço aí, sendo o pedaço inicial incorreto. Vamos continuar. Olha só esse pedaço. Já quase de noite, o sapo se despediu do amigo. Bom, meu caro urubu, vou indo para o meu descanso. Afinal, mais tarde, preciso estar bem disposto e animado para curtir a festa. Você vai mesmo, amigo sapo? Perguntou o urubu, meio desconfiado. Claro, não perderia essa festa por nada, disse o sapo já em retirada. Até amanhã. Porém, em vez de sair, o sapo deu uma volta, pulou a janela da casa do urubu e, vendo a viola dele em cima da cama, resolveu esconder-se dentro dela. Chegada a hora da festa, o urubu pegou a sua viola, amarrou em seu pescoço e voou em direção ao céu. Isso corresponde aí, se a gente tivesse dividido a história, a pró dividiu a história, né? Em pedaços. Mas aí é a continuação de um fato que ainda não foi contado, não é? Novamente, aí a gente percebe que o parágrafo está fora da ordem. Olha só. Nossa Senhora viu o que aconteceu e salvou o bichinho. Mas nas suas costas ficou a marca da queda, uma porção de remendos. É por isso que os sapos possuem uns desenhos estranhos nas costas. É uma homenagem de Deus a este sapinho atrevido, mas de bom coração. O que a gente percebe aí? Que ideia esse parágrafo apresenta? Apresenta uma ideia de finalização. A gente já chegou no final da história? Não. Então, novamente, mais um parágrafo fora da ordem. Um sapo muito malandro que vivia no brejo, lá no meio da floresta, ficou com muita vontade de participar do evento. Resolveu que iria de qualquer jeito e saiu espalhando para todos que também foram a convidar. Os animais que ouviam sapo contar vantagem, que também havia sido convidado para a festa no céu, riam dele. Imaginem o sapo, pesadão. Não aguentava nem correr, que diria voar até a tal festa. Durante muitos dias, o pobre sapinho virou motivo de gozação de toda a floresta. Novamente aí, mais um trecho do texto fora da ordem. Se a gente fosse ter uma ideia entre início, meio e fim, a gente perceberia que esse parágrafo que a Pro acabou de ler está mais no início, no meio ou no final da história? Lá no início, não é? Correspondem aí a fatos, as ações que aconteceram no início da história. Mas vamos lá. Mais um trecho. O sol já estava surgindo, quando a festa acabou e os convidados foram voando, cada um para o seu destino. Urubu pegou a sua viola e voou em direção à floresta. Voava tranquilo, quando no meio do caminho sentiu algo se mexer dentro da viola. Espiou dentro do instrumento e avistou o sapo dormindo, todo encolhido. Parecia uma bola. Ah, que sapo folgado! Foi assim que você foi à festa do céu? Sem pedir, sem avisar e ainda me fez de bobo. E lá do alto, ele virou sua viola até que o sapo despencou direto para o chão. A queda foi impressionante. O sapo caiu em cima das pedras do leito de um rio. E mais impressionante ainda, foi que ele não morreu. Novamente mais um trecho fora da ordem, não é? Aí já conta o que aconteceu na volta da festa. Ao chegar ao céu, Urubu deixou sua viola num canto e foi procurar as outras aves. O sapo aproveitou para espiar e vendo que estava sozinho, deu um pulo e saltou da viola, todo contente. As aves ficaram muito surpresas ao verem o sapo dançando e pulando no céu. Todos queriam saber como ele havia chegado lá, mas o sapo, esquivando-se, mudava de conversa e ia se divertir. Estava quase amanhecendo quando o sapo resolveu que era hora de se preparar para a carona com o Urubu. Saiu sem que ninguém percebesse e entrou na viola do Urubu, que estava encostada no cantinho do salão. Então aí a gente já percebe que é um trecho também que está fora da ordem, né? A gente já leu um trecho anterior que falava da volta, da queda do sapo e isso daí foi antes desse trecho, está colocado depois. Então a gente percebe aí como o texto está fatiado e fora da ordem. Entre os bichos da floresta espalhou-se a notícia de que haveria uma festa no céu. Porém, só foram convidados os animais que voam. As aves ficaram animadíssimas com a notícia. Começaram a falar da festa por todos os cantos da floresta. Aproveitavam para provocar inveja nos outros animais que não podiam voar. Prestem aí bastante atenção esse trecho que a Pró acabou de ler. Ele se refere aí ao início da história. Então também está fora da ordem. Mas aí se a gente for organizar o texto, né? Colocar todos esses trechos que estão fora da ordem. O início está lá no final. Tem trechos que deveriam estar no final. Fazem parte do final. E está no meio da história. Então os trechos estão aí desorganizados. De que forma a gente pode organizar? A gente já observou aí que os contos, por serem textos narrativos, né? Eles possuem início, meio e fim. Então tem um enredo, né? Tem uma ordem para que os fatos eles aconteçam. Desse jeito aí a história fica sem sentido. Porque a gente não consegue compreender as informações, né? E todo o contexto que a história precisa passar. Ele precisa estar organizado para que a gente consiga compreender a história, né? Observando aí toda essa trajetória de começar, de ter algo que acontece no meio da história e também de ter a finalização. Como é que seria então essa organização do texto? A gente pegar todos aqueles trechos desorganizados que a Pró fez a leitura e colocar agora na ordem correta. Então o mesmo texto. O primeiro trecho que tem que aparecer é esse aqui, ó. Entre os bichos da floresta espalhou-se a notícia de que haveria uma festa no céu. Então é essa parte da história que começa, né? A contar o fato ocorrido, o fato narrado na história Festa no Céu. Porque quando as aves ficam sabendo que vai ter essa festa no céu, são convidadas, mas que só pode ir até essa festa, quem sabe, voar. E elas usam dessa situação para fazer gozação, inveja, aos outros animais que não vão poder ir porque não voam. Aí mais um trecho, a Pró já colocou na ordem correta, ó. Dando continuidade, um sapo muito malandro que vivia no brejo, lá no meio da floresta, ficou com muita vontade de participar do evento. Resolveu que iria de qualquer jeito e saiu espalhando para todos que também foram convidados. Nesse tempo aí os animais ficavam, né, desacreditando do sapo. Porque imagina um sapo tão pesado que não voava, como é que ele conseguiria chegar até o céu? E aí durante muitos dias o pobre sapinho virou motivo de gozação. Os animais todos riam dele. E aí a história continua. Olha só a ordem correta aqui. Aqui já agora aparece, né, o trecho em que o sapo conversa com o esquilo. Tira-se ideia da cabeça, amigo sapo, dizia o esquilo, descendo da árvore. Bichos como nós que não voam não têm chances de aparecer na festa no céu. Eu vou sim, dizia o sapo muito esperançoso. Ainda não sei como, mas irei. Não é justo fazerem uma festa dessas e excluírem a maioria dos animais. E aí depois de muito pensar, o sapo formulou um plano. Qual foi o plano? Ele foi lá para a casa do urubu, conversou bastante com o urubu, se divertiu. E aí a partir disso, ó, a ideia dele começou a entrar em funcionamento. Ele pensou aí como é que eu vou fazer para chegar até o centro. Aí continuando. O sapo já se despede do urubu, ó. Já quase de noite, o sapo se despediu do amigo. Olha o que ele diz. Bom, meu caro urubu, vou indo para o meu descanso. Afinal, mais tarde, preciso estar bem disposto e animado para curtir a festa. Você vai mesmo, amigo sapo? Perguntou o urubu, meio desconfiado. Claro, não perderia essa festa por nada, disse o sapo já em retirada. Até amanhã. Porém, em vez de sair, o que foi que o sapo fez? Deu uma volta, pulou a janela, entrou dentro da viola do urubu. E aí quando chegou a hora da festa, o urubu levou a viola dele e junto com a viola, levou o sapo. E a história continuou. Olha só qual é a ordem correta. Ao chegar ao céu, o urubu deixou a viola num canto, o sapo botou um olho para fora, né? Para ver se estava tudo bem, se estava sozinho e saiu de dentro da viola. Aí a parte da história onde todos se divertem, todos dançam, todos pulam. E os outros, as aves, né? Os outros animais que estavam na festa querendo saber como é que o sapo tinha conseguido chegar até o céu. Mas o sapo não revelou como é que ele chegou lá. E aí quando estava quase amanhecendo, o sapo voltou para o seu esconderijo, a festa acabou. E aí todos começaram a pegar o caminho para voltar para casa. Esse trecho aí, ó, contando do final da festa, fala justamente quando o urubu pegou a sua viola e voou em direção à floresta. E aí nessa parte fala o quê? O urubu voava tranquilo quando no meio do caminho sentiu algo se mexer dentro da viola. O que é que tinha lá dentro da viola? O sapo dormindo, todo encolhido, parecendo uma bola. Aí quando o urubu percebeu, foi o que o urubu falou. Ah, que sapo folgado! Foi assim que você foi à festa no céu, sem pedir, sem avisar e ainda me fez de boa. A partir desse momento o urubu vira a viola e o sapo despenca, né, de lá de cima. E esse parágrafo ele se conclui dizendo que o sapo caiu lá em cima das pedras, se despedaçou, mas ele não morreu. E finalmente o trecho referente aí à finalização da estoura. Lembra aí, teve o conflito, né, um problema a ser resolvido. E agora a finalização. Essa versão fala em Nossa Senhora, né? Outras versões não utilizam essa parte religiosa para explicar como é que o sapo se salvou. Mas essa versão usa a versão religiosa, né, a questão religiosa dizendo que o sapo foi salvo por Nossa Senhora. Foi quem colou os pedacinhos e fez o sapo viver novamente. Nas suas costas ficou a marca da queda, uma porção de remédios. E é por isso que os sapos possuem uns desenhos estranhos nas costas. É uma homenagem de Deus a este sapinho atrevido, mas de bom coração. Então a gente observa aí todo o sentido que o texto ganha a partir do momento que ele está organizado na ordem correta. Aí a gente percebe o início da história, percebe o meio da história e percebe também o final. Mas agora a gente vai voltar, ó, para o nosso assunto de hoje, não é? Estudamos aí todo o texto e observamos a importância de existir organização nas ideias. Quando a gente pensa aí nas características, em como organizar um conto popular. Que é um texto narrativo. Mas a gente vai falar agora dos discursos, né? Discursos direto e discursos indiretos. E aí é para colocar essa pergunta para a gente iniciar, né? O nosso estudo sobre os discursos. Você sabe o que é um discurso? Quando a gente fala assim, discurso, alguém vai discursar. A gente já pensa logo em falar, né? Em fala, em oralizar, em expor alguma ideia, em conversar. Introdução das falas de um personagem numa narrativa. Quando a gente fala aqui em discurso, dentro de um texto narrativo, a gente está realmente pensando aí nas falas. Mas dentro do texto, do texto narrativo, o discurso se refere às falas dos personagens, né? Então quando a gente fala discurso direto e indireto, é porque a forma como os personagens falam dentro da história pode acontecer de formas diferentes. Ela pode aparecer de formas diferentes. Por isso, essas diferenças, né? Essa classificação diferente entre discurso direto e discurso indireto. Mas o discurso se refere à fala, a parte em que os personagens vão dialogar, vão falar um com o outro. E aí, o que é um discurso direto? O discurso direto, ele é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do narrador. A Pró colocou um exemplo aí, tirado lá do texto que a gente acabou de estudar, lá do conto, A Festa no Céu. Então, no discurso direto, as falas dos personagens, ela aparece de forma, como o próprio nome diz, direta. Então, do mesmo jeito que o personagem, que o sapo falou, que o esquilo falou, que o urubu falou, essa fala, ela é transcrita, né? Ela é passada pelo texto. Aí a Pró colocou o exemplo, ó. Tira essa ideia da cabeça, amigo sapo, dizia o esquilo, descendo da árvore. Bichos como nós, que não voam, não têm chances de aparecer na festa no Céu. Eu vou sim, dizia o sapo, muito esperançoso. Ainda não sei como, mas irei. Não é justo fazerem uma festa dessas e excluírem a maioria dos animais. O que a gente percebe é que, nesse texto que a Pró acabou de mostrar, nesse conto, os discursos, eles aparecem de forma direta, né? Eles aparecem aí, discurso direto. Porque a fala dos personagens são apresentadas dessa forma, né? Do mesmo jeito que cada personagem falou. E o que é o discurso indireto? O discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Então, enquanto o direto apresenta as falas diretamente dos personagens, o indireto não. É o narrador quem conta, é o narrador quem fala pela fala dos personagens. É quem conta como cada personagem falou. Apropagou o mesmo discurso direto e colocou aqui como ele seria de forma indireta, né? Se em vez de aparecer diretamente a fala do esquilo, e aparecer diretamente a fala do saco, de forma indireta, ou seja, a fala desses personagens saindo do narrador, ela apareceria assim. O esquilo disse para o sapo que tirasse aquela ideia da cabeça, que eles, os bichos que não voavam, não tinham chances de aparecerem na festa no céu. O sapo afirmava esperançoso que não sabia como iria, mas que iria sim. Dizia que era injusto fazer uma festa e excluir a maioria dos animais. Então, o que a gente observa? O direto, a fala está diretamente ligada ao personagem. O indireto, quem fala pelos personagens, é quem está contando a história. Então, quais são as características do discurso direto? É introduzido por um verbo de elocução, seguido de dois pontos e mudança de linha para um novo parágrafo. É iniciado por um travessão que indica a mudança de voz do narrador para a voz da personagem. É feito na primeira pessoa do discurso, eu ou nós. Então, o discurso direto, que é aquele discurso onde as falas saem diretamente dos personagens, ele é introduzido por um verbo de elocução, que é um verbo que está ligado aí a anunciar a fala. Então, sempre vai estar lá, determinado personagem falou, o sapo falou, o esquilo disse. E aí, aparece sempre o uso dos dois pontos. E antes de iniciar a fala do personagem, o travessão. É importante perceber também que há mudança de parágrafo. Então, a fala do personagem lá, quando coloca o travessão, vai para a linha seguinte. E é sempre feito na primeira pessoa, porque a fala está diretamente ligada a quem está falando. Então, vai estar sempre lá, os verbos vão estar sempre usando lá o eu ou o nós. Eu falei, eu fiz, eu vou. Ou então, nós falamos, nós vamos, nós pensamos. Então, está sempre ligado às primeiras pessoas dos verbos aí. Ou eu ou nós. Porque quem está ali utilizando do discurso, utilizando da fala, é o próprio personagem. No discurso indireto, também introduzido por um verbo de elocução. Um verbo que vai deixar entender que ali vai ser oralizado, vai ser falado, né? Alguma coisa. Mas está sempre seguido por uma preposição. E é construído da mesma frase, não havendo mudança de linha ou de parágrafo. Então, não tem aí os dois pontos, não tem o travessão, não tem a mudança para uma outra linha, para quando chega a hora da fala. Porque ela aparece de forma que o narrador, ele vai contando como cada personagem falou. Mas não aparece a fala diretamente, como se tivesse saído ali diretamente do personagem. E aí, como é outra pessoa que está contando, não é quem está falando diretamente. Essa fala, ela aparece na terceira pessoa. Então, eles falaram, ou ele falou. Os verbos vão aparecer associados aí à terceira pessoa. A gente pode passar um discurso direto para um discurso indireto. Que foi o que a Pró fez lá para usar como exemplo, né? Para a gente observar. Quando é feita a passagem do discurso direto para o discurso indireto, ocorre em diversas transformações, para que a voz da personagem possa ser reproduzida pela voz do narrador. Lembra aí? Discurso direto, o próprio personagem fala, né? No discurso indireto, a fala do personagem é passada pelo narrador. Então, existem aí algumas alterações, algumas mudanças. A fala vai ser a mesma, o entendimento tem que ser o mesmo, né? A mensagem tem que ser a mesma. Mas a forma como essa mensagem vai ser passada, aí tem algumas diferenças. A Pró colocou aqui dois exemplos para a gente observar, né? Olha só como é que apareceria uma fala, um discurso direto, ó. Tira essa ideia da cabeça, amigo sapo, dizia o esquilo descendo da árvore. Bichos como nós, que não voam, não têm chances de aparecer na festa no céu. Então, olha só lá o parágrafo. Antes desse parágrafo, né? Teria aí o uso dos dois pontos e o anúncio de que determinado personagem iria falar. Quando a gente passa aí, ó, modifica esse discurso direto para o discurso indireto, a ideia é a mesma, a mensagem passada vai ser a mesma, mas agora o narrador fala pelo personagem. Então, olha só como é que a mesma mensagem aparece organizada de uma forma diferente. O esquilo disse para o sapo que tirasse aquela ideia da cabeça, que eles, os bichos que não voavam, não tinham chances de aparecerem na festa no céu. Então, aí a mesma fala, só que não vindo mais diretamente do personagem, né? A fala contada por quem está contando a história, que é o narrador. Então, esse aqui já é o discurso indireto. Agora é com você, né? A sua professora, o seu professor, preparou aí também um conto popular para você. Pode ter coincidido e ter sido o mesmo conto que a próxima parou para a nossa aula de hoje. E pode ser também um conto diferente. É bom que você vai ter a oportunidade aí de fazer a leitura, de conhecer a variedade tão grande de contos populares que nós temos. Mas observem só aí nas orientações, nas indicações que sua professora ou seu professor preparou para você neste momento, né? Observem aí toda a ordem que uma história precisa ter para ela ter sentido, né? Do início dela, do meio, do final. E percebam aí onde os discursos diretos e indiretos podem acontecer. Então, você já aprendeu sobre a organização estrutural de um conto. E hoje nós estudamos sobre o discurso direto e indireto. Fique aí, ó, prestando bastante atenção. Observe as orientações da sua professora ou do seu professor. E aí a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.